Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, daqui a pouquinho o bola rolando ao vivo. Meu nome é Gustavo Villani, vamos contar também com os comentários do crack, bom amigo, Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Todo mundo na pegada, todo mundo ansioso, Caioba. Eu realmente estou esperando ver um bom jogo hoje, espero que as equipes não decepcionem. Na tela pra você, escalado time da casa. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Do outro lado, o time também pronto, escalado. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Se segura a segurança, apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa! E na expectativa pra que seja um grande jogo. Tenta por cobertura. Subiu a bandeira. O jogador tava um pouquinho na frente. Bom corte, leu bem o lance. Se precisar, tem opção. Antecipe, corta na área. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Desvia a zaga. Fecha o cruzamento. Preferiu a bola curta. Direto pro goleiro sem susto. Dez, nota dez pra ele. Ligado, cortou o passe. Linda a bola enfiada. Direto pro gol. Gol! Gol! A bola se ofereceu. O gol tava vazio. Aí ficou tudo fácil demais pra meter pra dentro. Eu confirmo. Placar um a zero. Puxa o ataque. Tem apoio. É agora. Bateu. Defendeu o goleirão. Foi buscar. Escanteio marcado. Boa chance pra ampliar o placar. Bate, manda pra área. Afasta a bola cruzada. Afasta mal. Segue o perigo. Passe e vai pra fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe, Vilani. Belo cabeceio. Caio, óbvia bem nessa aí. Jogo parado é falta. Já tem pressão pelo cartão. Vai bem. Desarma na defesa. E o passe não chega. Por pouco. É só arremesso. Vem de carrinho. Na bomba. Na moral. Rouba. Vai conduzindo a bola. Pra mandar pro gol. Chega firme. Pra arrepiar, tira o perigo. Dá a ponta pro meio. Ele afunila. Corta a zaga. O ataque era bom. Até agora vitória. Parcial dentro de casa. A vantagem é curta, Caio. O 1x0 é justo. O 1x0 é justo, mas ainda tem muito jogo. Agora é ir pro vestiário com a vantagem e tentar matar o jogo logo no segundo tempo. A defesa aparece. A defesa aparece e acaba com a festa. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Quero ver. Quero ver pra empatar. Chute bloqueado. Vem, escanteio. Eles buscam um empate. Escanteio, tá na área. Atento. Arrepia a batida do escanteio. Eles estão ganhando, vão tocando a bola no próprio campo. Sem pressa ali atrás. E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. Tá de parabéns, garotão. Cortou o passe. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo por enquanto. Apita o árbitro, começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Vem com a bola no pé. Escanteio confirmado pelo árbitro. Escanteio confirmado pelo árbitro. Protege bem a bola. Toque errado. Devolve a bola. Bateu a marcação. Porta o passe dentro da área. Segue conduzindo no ataque. Vem com a marcação na área. Arrisca para o gol. Faz a defesa. Tem sobra. Não conseguem aproveitar. Desperdiçam a chance. Tem espaço. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. Vem contra-ataque. Bagunça na defesa. Antecipou muito bem. Fez o corte. Sobra a campo. Dá para avançar. Chegou nele. Olha o perigo. Agarra firme o goleiro. A bola é dele. Vai conduzindo para o ataque. Boa roubada na área. Talbot desarma. Por cima, atenção. Vem perigo. Ele defende sem problemas. Dá até para rolar a bola. Para o gol. Bateu. Defende sem muitos problemas. Mais cinco minutos para a bola rolar. Eles vão administrando a vantagem de um gol. Passe em profundidade. Aparece a zaga para roubar. Que espetáculo na arquibancada. A torcida inflamada não se contém. Festa do futebol. Segue a vitória, Caio. O time está ganhando em casa. O jogo está acabando. O vilane só está faltando aquele empurrãozinho final da torcida. Subiu a bandeira. O jogador estava um pouquinho na frente. E vem substituição nas duas equipes. Os dois lados mexem. Fim de jogo. Três pontos na conta diante da galera. Vitória apertada por um gol, mas está valendo. Três pontos na conta e mais confiança para o grupo. Olho no destaque da partida. Caioba, gostei. Boa partida dele, vilane. Teve a felicidade e a competência para aproveitar a chance. E meter o gol que valeu a vitória do time.